O que? O que? Que? Ah, mano, olha essa... Que bugado. Tá, as primeiras três é aquecimento. Já foi na torre? Não. Opa. Cheguei o escudinho. Tem um escudinho aqui pra cheirar se você quiser. Só um... Meu Deus, velho. Ah, eu pensei que dava, velho. Tu é muito retardado, cara. Não dava pra construir. Na moral, tem um medkit aqui pra aqui, tu quer? Aceito. Meu Deus, tu é muito doente, sério. Vou ter que gastar meu medkit contigo, velho. Meu amigo. Só tinha dois escudão, cara, olha a desumildade. Eu sei que tu não queria carregamento de medkit. Cara. Fala nada. Cuidado, cuidado, velho. Meu Deus. Meu Deus. O que foi isso? Ah, pior que eu não sei, tá ligado? Caralho, tem alguém me atirando, cara. Meu Deus, quem será? O que que deu? Quem está me atirando? Pô, uma dose tática? Ah, eu aceito. Doze tática? É um porra. Agora sim. A cada vieram de vez, tu me dá zoa, eu agradeço. Não, velho. Vai, sobe aí. Opa. Cai, Bruno. Ah, mano, o que que tu fez? Sai. Ah, velho. Não, tu não vai subir. Ai, 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 ai tu... Ai, tu apela. Ah, eita pela. Ai, aí, tapela. Ai, tu gastou a tuta madeira também. Uma? Nossa, velho, olha o trelo que rolou aqui. Quem vê, pensa, né? Quem vê, pensa que rolou treto. Ah, eu tô com 20 madeira Sim, né? Tu gastou tudo agora Seu doente do... Tá, a gente tem que ir pro safe Relaxa, velho Tu tem medkit aí Ah, devo ter sim, mano Eu gastei medkit com um otário Que pulou da torre Meu amigo Ah, mano, vamos, vamos, vamos Ah, tem baú aqui, velho, eu pego a bomba Não me aguento Ah, tu vai, mano Nossa, escudão, mano, melhor baú da minha vida, velho Vai dizer que não valeu a pena? Ah, eu vou levar 16 de dano, e tu? 16, mano? Não, levar 11 11 de dano 16 Vamos ver, então 16 Ah, eu vou levar mais É, vai ser mais de Mais de 11 Ah, mano, se for os 16 eu vou quitar, hein Nem ferrando que vai ser 16 Não, não vai 16 16? Não, eu tomei 19 16 Não, tu não tomou os 16, nem ferrando Eu tomei 19, velho E tu ficou só um pouquinho na minha frente 19? Sim, velho Não tem como tu ter tomado o 16 Pega a escudinha, hein Peguei a bandagem Sim, velho, dropei aqui Pra pegar a bandagem, né? Porque senão a gente vai morrer Já tem o 13 aqui Beleza Vem cá lá, vem aqui, vem aqui, vem aqui Aonde, mano? Pô Vem aqui, velho Pô, velho, tô indo, caramba Tu não viu os caras, mano? Parece que tá cego, pô Mas eu sou cego, olha Eu não tô vendo ainda Ah, agora eu vi Já ouviu? Deu, velho? E aí, mano? É, deu pra ser zelotinho assim Olha o cara falando Ó, tem uma AK azul aqui, tu não quer? Eu peguei a minha 4 Ah, não, peguei Cadê? Não, eu vou usar a AK Relax Relax Eu te falei que teu cara é mais zelotinho que eu conheço Pior que tu já falou, tá ligado? Mas essa... Que pena que não é a verdade, né, mano? Porque é tu, tá ligado? Ó, tão ali tratando Vamos lá? Sim Só foi Ah, mano Eu ia rushar pelo lado, velho Vamos, velho Eu tô de pump normal Eu tô indo, eu tô indo Pelo lado aqui Por que tu não falou? Isso é por aqui, mano Isso é que tá ali Deve tá ali a treta Por aqui, por aqui Só vem Só vem Tá aqui, tá aqui na frente Na frente Foi um Foi, foi, foi Ai, ó, velho Só pegar o loot agora Ô, tu tem escudinho aí? Preciso de escudinho Tenho Beleza Vamos, vamos se curar aqui Vamos se curar aqui, vem Dá escudinho, escudinho, escudinho Escudinho Obrigado Tu quer o medkit? O que quiser Tu tem quantos? Tenho dois Eu aceito, né? Vem aqui que eu te dou Medkit, a gente pega a deles depois Então pega, hein Medkit A gente pega A vida dos caras Não, pera aí, mano Eu acho que eu vou lá lootear, velho Aí depois uso o medkit Por que tu faz lootear? Tu vai... Nossa, mas pior que tá longe pra caralho, velho Achei que tava mais perto Ah, tá longinho Tu matou? Tomou no cu Ué? Caralho, o cara morreu muito rápido Que burra foi essa, velho? Como é que tu matou o cara, velho? O cara... O cara morreu muito rápido Dei três tirinos Percebi Calma aí, deixa eu me rilar logo Não vai tão seco assim Calma aí, velho Caralho, tem muito caralho Tá, tem lá em cima do morro Tu viu? Tudo que tem lá em cima do morro, né, mano? É certo que eu paro assim Espera aí que eu tô chegando Tá vindo? Sim Espera um pouco aí Espera um pouquinho Vai, 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 vai Tem ninguém, velho Não, mentira, tem sim, tem sim Tá morto, tá morto What, mano? Nem esperando desviar o bagulho Cara, o cara não me viu, velho Tipo, eu cheguei por trás dele Construindo, o cara Nem olhou pra mim What the fuck Eu vou usar o matkit aqui É lá na cidade Ai, mano Vamos cá, vamos cá Tô indo, mano Tô um pouquinho atrás Cuidado do morro Foi um Tem outro ali Você tem um tiro nele Boa Ô, o cara que eu matei Não, não, não morreu, não Vai curar Tá indo curar, eu acho Tá ali, tá ali, tá ali Vou finalizar o cara Tem outro, tá atrás do carro, outro No posto, no posto Finalizar, né Só pra acabar com o jogo do cara Ai, eu já fico feliz, né Tô indo, tô indo Ok Cadete Ok Nem pra deixar eu tacar a bazuca nele Quero mal O cara é o material, mano O cara nem deixa o material Ai Só ganho Eita Ai, síria, viu Caralho, o cara tá full madeira, mano What the fuck Faz tempo Beleza Beleza Eu aqui com 300 E poucas madeiras Ok Ok Só tijolo eu tenho Você é louco Queria morrer, GG Não queria dizer nada Queria morrer, GG Capaz, foda-se Se morrer, GG Então vai Então vai, velho Ok, né Que, tu fez minhas paredes? Tu percebeu o que eu fiz? Aí, viz Tá indo lá em cima do morro Acertei, acertei de sniper lá em cima do morro Tu viu lá em cima Lá no topão Um pretão lá É, eu acertei de sniper Estão se matando lá no morro, mano É lá no carro É lá no carro É lá mais pra esquerda Esquerda aqui? Esquerda do morro ali Ali é onde eu atirei É mais ali, eu acho Estão ali embaixo Estão ali embaixo Estão ali embaixo Onde? Ali embaixo, atrás da arma Olha Os dois, os dois Foi um Boa E o cara de cima do morro Ah, tá lá em cima Tá lá em cima ainda? Cara, eu tinha atirado nele antes Acertei Acertei de novo Eu dei dois tiros nele Caiu Eu dei dois tiros de sniper nele Você já deu um pouco pra frente, mano Tu tem jump? Não, não tem Não, não tem Ah, vou sentar o drop Quer ver? Nossa, eu vi Só tem ele, só tem ele Ah, é, só tem ele, né? Verdade Só vai, então Eu que sou zé lutinho, né? Tu foi ali no lutinho do cara agora Tu é maluco Ele não tá aqui não, hein? Ele não tá aqui, ele deve tá embaixo, Richard Cuidado Oh, dá pra tomar esse cuidado Oh, cuidado, eu acho que ele tá aí, mano Tá aí, por aí Ah, tá aqui, tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Tá aqui, não Ah, mano Ah, não, velho Ele tá aqui Ah, eu trollei O cara tá aqui Tá aqui do meu lado Tá fora da base Fora da base Só matar ele Não parece ele Muito bom Boa Ah, mano Me empolguei agora Morro, me trolou Mentira, eu trollei mesmo Obrigado